Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontijo, Sarah Gontijo Bethânia E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se prepara mulher, toma Tô muito feliz com esse vídeo de hoje, tanto é que não tô nem me importando aqui ó Com a situação atual deste cabelo Porque estou aqui com um recebidinho maravilhoso da Segredo Dela Elas me enviaram esta chapinha escova a vapor Eu nunca usei nenhuma chapinha a vapor Então pra mim vai ser o máximo E vocês sabem que esse tipo de resenha eu gosto de vir já mostrar minhas primeiras impressões Mostrar se ela promete o que cumpre Porque não é porque a gente recebeu ou não é porque a gente comprou Ou porque ganhou, porque sei lá o que Que a gente vai mentir né Até porque vocês vão ver né Então eu ia começar toda bonitinha, mas não tem jeito Porque eu tive que deixar o meu cabelo secar naturalmente Porque pra usar ela gente, o cabelo tem que tá seco Algumas partes do meu cabelo que vocês podem ver que estão mais alisadas aqui Foi devido ao alisamento térmico que eu tive mesmo Então assim, não é novidade pra ninguém Vamos lá porque eu já quero abrir com vocês tá Esta daqui é a chapinha maravilhosa Que eu tô tipo apaixonada Ela tava fechadinha assim porque ela tem uma trava E é só descer aqui que é o máximo Olhem esta cor Que que é isso Pelo amor de Deus Esta daqui gente, pra quem não conhece É a Isa Isa Liso Maravilhoso Porque cada aparelho da Segredo dela tem um nome tá E isso é o máximo E eu vou fazer como eu sempre faço tá Vou falar sobre a chapinha e depois eu vou passar Qualquer coisa eu vou deixar as partes aqui todas na descrição pra vocês Que tem onde eu falo cada coisa, beleza? Eu amo o carinho que a Segredo dela tem com os produtos Porque cada produto que você compra Vem com um folhetinho desse daqui Um manual de instruções mesmo Pra te ajudar, tá? E eu não vou ler tudo né Afinal quando vocês comprarem vocês podem ler Mas o que que acontece? Ó, o segredo deste aparelhinho aqui é O vapor O vapor é o grande segredo da Isa Ele substitui a hidratação perdida com alta temperatura Ajudando a manter os fios saudáveis, sedosos, lisos e lindos É assim que a Isa vai te ajudar a alisar e modelar Mesmo naqueles dias em que acordamos com os cabelos bagunçados Com uma tecnologia única Libera íons e reduzem o frizz Mantendo a textura dos fios durante a escovação Ah, é bem importante que você só use a Isa com os cabelos secos, ok? Ok Deixa eu já separar o meu cabelo aqui Eu vou dividir ele bem divididinho Inclusive até gravei um vídeo De como dividir o cabelo, tá? Então nem vou ensinar nesse aqui pra vocês não Mas você pode fazer do jeito que você acha melhor aí Então gente, já separei o meu cabelo aqui E uma coisa que eu tenho pra falar É que eu já passei um protetor térmico, tá bom? Inclusive os que eu uso São da Segredo Dela Que eu amo por sinal Eu fiz uma misturinha dos dois na verdade Vou mostrar mais detalhes pra vocês de pertinho aqui dessa escova Gente, ela vem com este negocinho aqui Que é pra colocar água Inclusive eu já coloquei Eles falam pra, de preferência, colocar água mineral, tá? Então eu já coloquei aqui E é extremamente importante que você leia tudo isso daqui Quando você comprar, tá bom? Tem alguns segredinhos Aplicar um protetor térmico Secar os fios naturalmente ou com um secador Para utilização do vapor Verifique se o reservatório contém água, tá bom? Para um melhor funcionamento Utilize água mineral, como eu disse pra vocês Assim que os fios estiverem secos Use a Isa Que além de alisar Tira o frizz Deixando seu cabelo maravilhoso Ah, e antes de utilizar a Isa Certifique-se que seu cabelo esteja totalmente seco Eles frizzam isso daqui umas três vezes Então, deixa eu já ligar ela aqui, gente Porque aí eu vou falando mais coisas com vocês Vou abrir aqui esse reservatório Ó, tem essa tampinha E aqui dentro tem isso daqui Que a gente tira Aí aqui tem esse negocinho E abre assim Por isso que isso daqui, ó Tem um negocinho de gota, tá vendo? E a gente vai e coloca bem aqui Coloquei Agora fechar Colocar novamente aqui Eu estou achando isso o máximo Vocês não tem noção Voltando para aqui E vamos ligar isso logo, né? Ó, vou apertar aqui o botão Nem sei como é, gente Vou apertar e segurar Isso, fez até um barulhinho Eu acho que vocês não vão conseguir ver Mas ela tá piscando Ele é um aparelho bivolt, tá? Por favor, marcas Façam produtos bivoltes Pelo amor de Deus Porque onde eu moro aqui é 220 Aí fulano mora em São Paulo É 110 Então assim Facilitem as nossas vidas Por favorzinho Ah, a gente tem que ir apertando Pera Tenta mostrar Tem que aumentar Para a temperatura subir E ela chega a 230 graus Vou deixar no máximo Porque vocês sabem que eu testo O aparelho sempre no máximo Porque o meu cabelo é grosso também Cacheado e tal Então ele suporta, tá bom? Aí eu vou esperar um pouquinho aqui Para atingir a temperatura E eu estou empolgada O botãozinho aqui do vaporizador Já está ligado Que ele fica aparecendo aqui Ó, separei aqui já essa mecha Vou pegar uma mecha menor Porque eu não sei como vai ser E meu cabelo já está desembaraçado Tá? E totalmente seco E vamos pegar aqui, né? Vou dar um zoom aqui Para vocês verem também Eu tenho uma outra chapinha dessa Com dentes, né? Porém, essa daqui é bem mais leve E mais compacta Não sei Parece que alisa bem, né, gente? Assim como eu percebi Na outra que eu tenho também Essa daqui Você pode pegar mais cabelo, tá? Pode pegar uma mecha mais grossa Que vai ficar melhor Para os seus fios Não deslizarem aqui no meio Tá vendo? Ó, tá deslizando super fácil Quer ver, ó? Tá vendo? Então eu acredito Que a gente possa pegar Uma mecha mais grossa Deixa eu passar nesse primeiro pedaço aqui Para eu poder acostumar E conseguir falar melhor Para vocês Uma coisa que eu já tenho Para falar aqui para vocês De positivo É que Ela pega bastante na raiz Eu achei que não pegaria Vamos ver até em cima, né? Porque tem alguns Aqui em cima Tem uns cabelinhos menores Mas ela pega bem na raiz E outra Ela não sai tanto vapor também Eu pensei que ia sair um monte de vapor assim Mas não sai não, tá? Porém, aí você até ouve um barulhinho assim, ó Que é do vapor mesmo Ela sai uma leve fumacinha, tá? Porque geralmente Quando esses aparelhos saem fumaça A pessoa pensa que é o cabelo que está queimando, né? Mas no caso dessa aqui não É porque ela é a vapor mesmo Algumas pessoas não vão precisar De passar chapinha Outras irão precisar Talvez seja até o meu caso Vamos ver até no final desse vídeo, né? Vocês sabem que eu sempre passo chapinha Independente Mas vamos ver, né? Eu achei legal Que a gente não precisa passar tantas vezes, sabe? Eu vou passar em algumas partes aqui E volto mais em cima aqui Porque senão vai ficar uma hora de vídeo E aí E aí E aí E aí Eu recomendo que vocês peguem uma mecha Mais grossa Por que, gente? Deixa eu pegar uma finique pra vocês verem, ó Quando você passa assim Ela segura Só que olha aqui pra vocês verem, ó Viu? Ela não prende muito Então se você pega uma mecha mais grossa Ela se sai melhor, sabe? Porque aí ela prende bem E consegue fazer o trabalho dela Porque como ela tem dentes e tal É assim mesmo, tá? Vamos aqui pra uma mecha mais em cima O legal que eu achei é que ela tem um barulhinho Então quando aperta, ó Tá vendo? Porque acaba que às vezes aperta sem querer Eu particularmente não gosto De botões aqui do lado Poderia ser no meio Não sei De algum outro modo Mas menos aqui Porque, ó Quando eu pego aqui com a mão Onde meus dedos ficam, tá vendo? Mas assim Foi a primeira vez que eu apertei Então até agora, né? Tudo bem Uma coisa que eu percebi É que parece que ela fecha assim, ó Aí ela fica Acho que é impressão Eu tenho uns cabelinhos aqui Bem enjoadinhos Porque olha o tamanzinho deles E são mais finos Então é bem complicado Eu já passei desse lado aqui, gente Agora, é Tô passando desse aqui Tô, inclusive, tentando mesclar, sabe? Pegar umas mechas bem grossas Pra ver como se sai Porque como eu falei pra vocês Quanto mais grossa a mecha, melhor Ai, eu só não entendo Por que que ela trava aqui assim, ó Então aqui, ó Você passa Uma dica Deixa esses botões aqui Virados pra palma da mão, tá? E os dedos assim Porque se ficar assim Vai ficar apertando os botões Então deixa assim Eu tento chegar o mais perto possível Da raiz, tá? Gente, terminei toda esta parte aqui Como vocês podem ver E eu quero mostrar pra vocês Como que ficaram as minhas pontas, né? Levando em consideração Que o meu cabelo é iluminado, né? Então não fica dos melhores Mas enfim, aqui, ó Minhas pontas estão desse jeito Chegar mais longe aqui pra vocês verem Eu achei que até que ficou bem baixinho, né? Porque ela não é aquela chapinha de finalização mesmo, né? Chapinha convencional Então eu achei que assim Que até que ficou bom, ó Não ficou muito, muito alto Mas eu ainda tenho que terminar essa parte Aqui da frente Olha, essa partezinha aqui, ó Tem um monte de cabelinho pequeno Só os baby hairs Então eu tenho que pegar assim, ó Tento pegar o O máximo puxar possível, ó O máximo puxar O máximo puxar possível Gente, parece que terminamos isso daqui Eu achei que o meu cabelo ficou bem baixinho De verdade, ó Tá bem levinho Então, gente, o que vocês acharam desse cabelo? Ó, a raiz ficou extremamente baixa Baixa mesmo, mesmo, mesmo Eu só indico a chapinha convencional mesmo Pro meu tipo de cabelo Pro meu cabelo, no caso Por causa das pontas, ó Pra vocês verem Só por isso Porque se minhas pontas não estivessem ressecadas Nem nada do tipo Daria pra usar tranquilamente Só desse jeito Eu achei que o acabamento ficou melhor Do que escova secadora, rotativa e tal Ficou melhor sim E aí é aquela coisa, né Cada cabelo vai ficar de um jeito Porque cada cabelo é diferente, né De um jeito E eu quero que vocês me contem aqui O que vocês acharam Pelo que eu percebi E como eu falei pra vocês Se pegarem uma mecha mais grossa e tudo Vocês vão conseguir fazer e terminar, tipo, rapidinho Outra coisa Eu não sei se ela vai funcionar muito bem Pra cabelo fino Se o seu cabelo for muito fino Eu não sei se vai funcionar tão bem Mas assim É achismo, tá? Não tenho certeza Inclusive, eu acho que eu vou trazer um cabelo fino Pra poder testar aqui com vocês O que vocês acham? Pegar uns dois tipos de cabelo E testar aqui com vocês Nossa, meu cabelo tá tão macio Eu amo esse tipo de aparelho Que se preocupa Um exemplo Ele tem essa questão do vapor já Realmente pra não danificar os fios e tal Um outro ponto negativo, né Além do cabelo fino Que eu acho que não vai dar muito certo É que aqui ele super fica quente Fica muito, muito quente mesmo Mas ela vem avisando, tá? Aqui, ó Tem um aviso Perigo de queimadura Chapinha e escova-vapor não é um brinquedo A placa de chapinha e escova-vapor E a água que sai do recipiente Ficam muito quentes Usam com muito cuidado Então, assim Se eles deixaram isso daqui É pra vocês já saberem mesmo, né? Então a questão é tomar cuidado mesmo Que eu fui pegar aqui perto da orelha Deu uma queimadinha na orelha Mas, assim Coisa básica Então tomem bastante cuidado Se vocês quiserem algum comparativo Ou algum, sei lá Algum outro tipo de teste com ela Me contem aqui Olha Eu achei que ela pegou na raiz Tão bem quanto as outras chapinhas Convencionais Então, assim É um ponto super positivo Porém, eu vou passar chapinha aqui, né? Porque eu não vou ficar com essas pontas assim Todas E eu tô querendo fazer até um cachinho Nas pontas mesmo Então, por isso que eu vou passar chapinha Mas Pela primeira vez Eu vou finalizar aqui, ó Não sei se é a primeira vez, né? Mas Por uma das primeiras vezes aqui Eu vou finalizar com vocês Sem passar chapinha Porque eu Achei Que não tem necessidade Outra coisa que eu esqueci de falar É que eu percebi sim A questão do frizz Gente Olha pra vocês verem aqui meu cabelo Não tá com frizz Zero frizz Gostei, viu? Porque vocês viram Como que tava antes Ainda mais que ele secou natural Daquele jeito Então ele tava com um frizzinho Bem legal E não ficou Então, assim Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado De verdade, tá? Deixa um like aqui Pra eu saber se você gostou Deixa um comentário aqui também Porque eu quero saber A opinião de todo mundo Geral Se você assistiu esse vídeo todo Deixe aí nos comentários Porque eu quero saber E eu fico Eu tenho essa mania De pegar no cabelo, né? Gente, eu sei Mas ainda mais quando ele tá assim Liso Porque fica muito macio Não dou conta Eu sei que é um toque Mas, enfim Fazer o que, né? Inscreva no canal Porque, ó Estamos rumo a 50 mil inscritos Estamos aí quase atingindo Essa meta Pra depois a gente Pra nossa meta da meta Que é 100k, né? Pra gente receber a nossa placa Não é verdade? Então, é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um beijo aqui da Isa Também maravilhosa Né? Beijo E até o próximo vídeo Tchau